Ai, Nilo, meu menino, meu Deus, meu filho, eu tô livre mesmo. É claro que tá. Nós temos uma confissão gravada do Vitor Meirelles confessando a morte do Eva. E confessando também todos os outros crimes que ele cometeu. Nilo, agora nós temos uma pergunta pra te fazer. Pode mandar, tia. Baseado na confissão do Vitor, o juiz expediu um mandato de prisão contra o Berro e a Dirce. Você aceita testemunhar contra eles? Contar tudo que sabe sobre a quadrilha e os crimes? Mas eles são minha família. Quer dizer, eram até a senhora aparecer. Meu filho, algumas coisas na vida não tem meio termo e a família não tem nada a ver com isso. Ou você está do lado do crime ou você está do lado da lei. Meu amor, ou você conta o que você sabe. Ou você vai ser considerado cúmplice e você vai poder ser até indiciado. Eu traí você uma vez, duas vezes. Falar a verdade não é trair. E você me perdoou. Mamãe sempre perdoa. Seu delegado, eu vou contar tudo que eu sei. Você sabe que, dependendo do que contar, você pode ser considerado cúmplice também. Não tem problema. Eu quero pagar tudo que eu devo. Quero ficar zerado. Filho, e nós vamos voltar pra casa. Meu Deus. E nós vamos voltar pra nossa casa, filho. O meu sou Jorge. Filho, e nós vamos voltar pra casa. Filho, e nós vamos voltar. Amém.